Só quem sofreu nas mãos das ditaduras, só quem teve que pagar com prisão, com caçação, com exílio, sabe o valor da dor que tem uma ditadura contra quem luta pela democracia. Democracia é uma conquista de todos, de muitos dos seus pais, de muitos dos seus avós, de muitos dos seus colegas, de muitos de vocês que estão me assistindo. Mas ela é um bem perene, é um bem permanente, é um bem da nação, é um bem da cidadania. Por isso nós trabalhistas lutamos muito pela democracia. Eu costumo dizer o seguinte, radicalmente discorde de mim, mas me dê o direito de falar o que eu penso. E eu radicalmente posso discordar de você, mas eu tenho que dar o direito de você a pensar como você quiser. Hoje nós estamos num país com liberdade de expressão, a população com o direito de ir e vir. É um país que nós queríamos realmente. Isso tudo se deve a nossa democracia. A democracia brasileira, que é uma das mais fortes, mais importantes do planeta. Porque a política decide quase tudo na nossa vida. Enfim, o preço da passagem, do pão. Então se a gente não se envolve, alguém vai decidir por nós. Cara, a democracia, na realidade, ela está ligada a tudo, né, na nossa vida. É direito de viver, é liberdade de expressão. A defesa desses três pontos, que na Constituição, a liberdade e a democracia, fazem com que a gente possa estar vivendo num país justo e um país que olhem para todos por igual, que dê a mesma atenção a todos. Criamos um clima que finalmente levou a que a intenção de impedir a posse do presidente retrocedesse. O Jango foi aconselhado a não retornar por Paris, que daria sempre quaisquer voos que vêm da Europa e descem no solo brasileiro. Ele seria preso nos aeroportos do país por ordem desses comandos militares que estavam querendo impedir a sua posse e prometeram, prendê-lo, prendê-lo para impedir que ele tomasse posse na presidência da República. Ele foi aconselhado que viesse pelo Pacífico. Então ele pega Paris, Nova Iorque, Buenos Aires, Montevideo e Porto Alegre. Foi essa a volta que ele fez. De muito sofrimento, de muita angústia durante esse tempo todo da sua viagem até chegar. E eu me lembro muito bem o Tancredo, que tinha uma capacidade muito grande de convencimento. Mas essa parte aí me parece que houve uma falha muito grande. Porque foi de parte dos militares e também do Ranieri Mazini, de Aldo Morandrade, pedindo que ele fosse até Montevidéu esperar o Jango para convencê-lo de que só retirariam essa tentativa de impedir que o Jango assumisse a presidência da República se adotasse o parlamentarismo. ele transmitiu a mensagem e o Jango concordou em limitar os seus poderes, assumindo o presidente, porque ele tinha preocupação primeiro de assumir a presidência. Com isso o Brizola não concordou. Com isso ele teve 24 horas quando esteve aqui antes da posse, que foi no dia 7 de setembro de 1961, 7 de setembro de 1961. Durante todo esse tempo, com 24 horas, o nosso Brizola disse assim, não, Jango, não concorda com a limitação dos poderes, com a limitação dos poderes. E o Jango dizia, mas se não concordar, a resistência pode nos levar a um derramamento de sangue. E o Brizola disse assim, mas se não resistir, o que nós vamos fazer da República? Tu tens a responsabilidade de dirigir os destinos dessa pátria, dos destinos de nosso país. Lamentavelmente, o Congresso, de madrugada, violou a Constituição e aprovou aquele regime. Quando o presidente Goulart chegou, eu passei tudo a ele. Digo, olha, na frente do comandante do terceiro exército, digo, olha, eu lhe passo, neste momento, todas as minhas funções ao presidente Goulart. Digo, eu compreendo a sua posição, mas eu quero deixar clara a minha discordância. Eu acho que esse Congresso violou a Constituição e penso que nós deveríamos exigir a posse do presidente com todos os seus poderes. E, se necessário, convocar a eleição de uma constituinte para restaurar a Constituição. Pois, muito bem, o nosso companheiro Jango vai para lá, reduzem os prazos e no dia 6 de janeiro de 1963, numa eleição, 80% do povo brasileiro votou a favor do retorno do presidencialismo para o país. A partir dali, evidentemente, o Jango teve plenos poderes para governar. E começa a extraordinária missão do Jango, do PDT, do Brizola, as reformas de base, que eram um grande momento da reforma agrária, reforma política, reforma bancária, reforma tributária, reforma dos costumes, reforma dos artes, reforma dos partidos, reforma política, eleitoral e tudo. O PDT vai ter que ser sempre devoto desta causa. Hoje, amanhã e sempre. Qualquer país civilizado do mundo haverá de valorizar o trabalhismo como instrumento de transformação social. Foi um episódio marcante da vida brasileira, deixou as suas lições. Eu acho que em toda a história latino-americana, aí ficaram fecundos ensinamentos daqueles momentos. Nós vivemos instantes que até hoje recordamos com emoção. Eu nem sei como é que conseguimos fazer aquilo tudo. Era todo um sonho de defender o país, mas de repente nos vimos, vimos o povo brasileiro uníssono ao nosso lado e tudo teve que retroceder. A tentativa de impor um regime autoritário teve que retroceder. Isola nunca se conformou com as várias atitudes dos conservadores, ou das elites, ou das classes dominantes. Ele tinha o sentido muito profundo do que é o povo, do que é o trabalhador, do que é o sofrimento das vilas, nos abandonados, nos excluídos. Ele era um homem do diálogo, politicamente falando, eu acredito nisso. E na família não era diferente. Sempre quando tinha algum problema familiar, ele reunia a família inteira e colocava a família para debater. Eu acredito muito que essa questão do patriotismo nele também era muito forte, por isso ele queria um povo educado. Porque sabe que um povo educado, com uma boa educação, uma educação pública de qualidade, desperta com mais facilidade na pessoa a consciência do que é ser patriota. Ele era extremamente patriota e por isso um nacionalista. Ele tinha a dureza dele, mas lembrando as sábias palavras de Che Guevara, Ele tinha os seus momentos de ternura, ele sabia ser leal, era um homem convicto, era um homem que fazia luta política, vivia da luta política, mas eu resumiria ele como patriota, um homem que amava profundamente o povo brasileiro. Agora, eu não sei se o Brizola tinha ou não tinha consciência, eu sei que ele fez. A bonde brasileira não se ferram, unir-nos pela liberdade, achemos todos juntos com a batreira, que entregam a realidade. A bonde brasileira não se ferram, unir-nos pela liberdade, Achei os outros justos com a bandeira Que entregam a lealdade Protesta o triângulo Que recusa a realização Que o povo não é grande Se for livre, se o arassou Alta e vida de leiros de fé O grito pela liberdade Achei os outros justos com a bandeira Que entregam a lealdade